Alô, alô, pessoal que nos acompanha aqui no Santa Ajuda. Essa semana, eu e a Maria Amália, que não conhecia nada, 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 nada de evento, organizamos um piquenique surpresa para o filho dela e para os amiguinhos da escola. Dá só uma olhada nas dicas para a organização de um piquenique. Oi! Meu Deus! Carregada! Quanta coisa! Ó! Tudo bom? Tudo bom! Estamos aqui firmes, fortes, cedo. E animada? Muito. Né? Ansiosa. Ótimo. Então, olha só. Trouxe várias coisas e agora a gente vai organizar tudo. Olha. Olha aqui. Repelente, protetor solar. Fundamental. Álcool gel, muito importante. A gente vai estar em área aberta, né? Põe água no chão. Saquinhos para embalar as frutas, evitando plástico. Que coisa mais fofa, gente. Que coisa mais fofa, gente. Olha que curtinho. Ai, tudo vermelho, branco. Porque aí o que eu pensei? A gente coloca sabores diferentes. Já organiza, já separa o sabor, o cor. Exatamente. Aí aqui eu trouxe dominó, baralho, peteca. A diversão aqui. O que você acha da gente fazer, por exemplo, uma caixinha com os divertimentos, uma outra com o kit SOS? Porque você não se segura, né? Você já setorizou. Mais ou menos as coisas aqui. Exatamente. Então fica ainda mais fácil. Não tinha nem reparado. É. Ótios do ofício. Você vê que é um negócio assim orgânico mesmo, né? Vamos botando tudo que tá pronto num cantinho e aí a próxima etapa vai ser como é que a gente vai armazenar isso aqui. Tá. Frutinhas. Vamos começar com as frutas. Eu acho que as frutas assim inteiras a gente tem menos risco de perda, porque a gente já levar muito cortada. Tipo salada de fruta. É. Aí eu acabei escolhendo frutas que são mais resistentes, assim, maçã, pereira, banana, né? Que fica bem apresentado. A gente pode fazer uma artística bem bonita. Elas por si só já são um arranjo, assim, né? Aí a uva é que sempre faz sucesso, que é um pouco mais sensível. A gente vai ter que ter cuidado pra transportar, mas essas daqui sucesso garantido entre as crianças. Com certeza. Então olha só. A gente pode colocar nesses saquinhos aqui que eu trouxe e a gente coloca elas por cima do colher. Então ó, as mais pesadas por baixo, as uvas sensivelmente por cima. Vou pendurar aqui, ó. Legal. O que que você acha pra gente colocar uma colherzinha ou um garfo amarradinho aqui? Que é uma empada grande, né? Que fofo! Pra você já melhor comer de garfo. Com certeza. Agora bota a colherzinha aqui no meio e aí eu ainda dou mais um nozinho. Foi? Ah, que fofo! Vamos aos sanduíches. A gente corta assim o meio e a gente embara ele aqui, ó. Ó, mas você tá fazendo? Claro! E aí a gente faz um amarradinho aqui com essa fitinha de sisal. Deixa eu amarrar. Só pra segurar o guardanapinho e ainda dá um acabamentozinho fofo. E aí na hora de comer, ó, você vai botando pra cima. A gente faz um wrap com esse guardanapinho. Nossa. Muito levinho, fácil de transportar. Saladinha de macarrão. Leva ele já prontinho. E aí a gente bota essa bolsinha térmica dentro da sacola. Aqui. Ah, gente, bolo no pote. Bolo no pote. Olha aqui. Já trouxe preparadinho. Ah, que fofura. E caldozinho e tudo, né? Uhum. Nossa, a parte de comida acabou. Maravilha. Agora só faltam os suquinhos e guardar tudo nas sacolas. Ai, nem dúvida. Nem dúvida. Muito bom. Vamos preparar os sucos? Vamos. Já botar nas garrafinhas e botar no cooler. E a caixa. Cabe milimetricamente dentro do cooler. Certo. E deu-me sorte. Não é? Não é sorte nada. É planejamento. Tudo pensado. Tudo. Toalha. A gente vai colocar aqui por cima. A primeira coisa que a gente vai precisar é da toalha. Exatamente. Então ela tá no topo. Ah, garota. Prontíssima. Agora a gente tá pronta. Uhum. E lá vamos nós. Vamos nós. Caramba, aquilo tá frio, hein? Gente, parece que saiu da minha imaginação. Tudo que eu imaginei. Vamos parar tudo ali pertinho da árvore. Tá. E a gente monta aqui nessa sombrinha. Ótimo. Bom, a gente colocou o plástico pra umidade da grama não molhar a nossa toalha. Sim, claro. Agora vamos botar a toalha. As flores vão ajudar a segurar a nossa toalha. Ó, trouxe duas cestinhas pra gente fazer a lixeira. Um de restinho de comida e outro se tiver alguma coisa de plástico. Ótimo. E aí? Tá curtindo o nosso piquenique? Gente, eu tô impressionada. Como ficou fofo, como ficou bonito demais. Nossa, tudo tem um racional, um porquê, uma maneira de ser. O que que falta? Tá lindo. A cesta, né? A cesta, né? Nossa. Olha a nossa cesta. Que fofa, gente. Ela tem tudo. Na verdade, ela veio só pra cenografar mesmo, porque tá tudo funcionando aqui. Tá tudo posto, tá tudo... Vamos colocar as brincadeiras aqui dentro? Ótimo. Piquenique montado. Piquenique montado. O mínimo de lixo possível. A única coisa que vai gerar lixo aqui é o guardanapo. No mais, tudo que a gente usar, a gente vai levar nas mesmas sacolas que a gente trouxe, de volta pra casa. Tô me emocionando antes. Tá bizarro. A gente preparou sabe o quê? Um piquenique. Aê! Quem gosta de piquenique? Uhul! Uma festa de vocês, ó só. É, isso aí. E aí, curtiram? Então, dá o seu like, ativa o sininho de notificação e se você ainda não for inscrito no nosso canal Casa GNT, vai lá, vai lá, rapidinho. Ainda dá tempo. A gente se vê no próximo vídeo.